Chorei dizendo que é minha fã Me manda mensagem no Instagram Me chamando pra fumar o ablan Me chamando pra fumar o ablan Uma blá, uma blá, uma blá 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 Tá frio pra caramba nos utop Fomado, 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 com esses olhos do toco Proqueta guardada na minha bolsa Tenho muita coisa Dentro da minha bolsa Pode ir na minha bolsa E a minha bolsa O chão que precisa na minha bolsa Crimes na minha bolsa Showt love, Gefanga, 할게요 na minha bolsa Showt love, Gefanga,чивanga, 000 Showt love, Gefanga, ciújo na minha bolsa Chanto a cura da soledade